Falar sobre acessibilidade é um assunto que afeta a mim e a minha esposa há mais de 40 anos. Os problemas, infelizmente, que apareceram ao longo da vida dos nossos filhos, fizeram com que a gente se empenhasse num assunto para o qual nós não estávamos preparados. Bem, o terceiro Seminário Internacional de Acessibilidade, promovido pelo CREA do Paraná, vai ser apresentado dia 27 de março, eu terei lá alguns minutos para debater essa questão, principalmente a hipótese de criação de pelo menos uma universidade para pessoa com deficiência no Brasil. É um tema contraditório, porque, obviamente, o pessoal luta pela inclusão, mas a certeza que nós temos é que a inclusão é relativa e falta uma oportunidade, uma oportunidade, vamos dizer, dedicada ao estudante com deficiência no ensino universitário, por diversas razões, cujo desafio compete a mim expor nessa mesa redonda, que será a oficina, que será dedicada a isso. A universidade, ela é uma entidade que surgiu ao longo da história. Talvez, hoje, ela já nem faça mais sentido. Vem por aí uma oportunidade colossal de ensino à distância e de múltiplos polos de formação profissional, fugindo, talvez, completamente a esse templo sagrado que eles chamam de universidade, e que, infelizmente, aqui no Brasil, na maioria dos casos, está muito longe de ser o que a gente vê em outros países. Estados Unidos, a Galaudet, ela existe há mais de um século, começou como um colégio, uma escola mais simples, hoje, hoje, uma universidade dedicada a pessoas com deficiência auditiva e visual, e a gente vê no YouTube, coisas assim, de muitas outras universidades, ultimamente, tenho observado bastante a Universidade de Stanford, na Califórnia, que são espetaculares. Na Europa, na Espanha, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, e, assim, alguns países começam a descobrir que a pessoa com deficiência, na realidade, se nós fugirmos da definição estrita imposta pela lei do que é uma pessoa com deficiência, nós vamos ver que ninguém é exatamente tão completo quanto possa acreditar que seja. e qualquer escola, qualquer ambiente educacional tem que considerar essa diversidade intelectual, física, sensorial e tirar o máximo de proveito. No caso do ensino de educação maternal, sei lá, ensino básico, tem que ser presencial, tem que ser em tempo integral, tem que dar uma complementação, tem que ser holístico, completo, porque, inclusive, a maior parte do nosso povo não teria como, fora do ambiente escolar, ter lazer, ambiente seguro, tranquilo de existência. Nós vemos hoje que na periferia das grandes cidades, traficantes governam bairros inteiros, bairros que não têm, às vezes, espaço de lazer para as crianças, absurdamente, não têm creches em tempo integral, e pior ainda, as nossas elites e até lideranças, até clubes de serviço que poderiam se aplicar energicamente a favor do povo, muitas vezes se prendem a teses importadas, a questões secundárias, protelando ou omitindo atenção para nós. Agora, temos a independência das universidades, como vimos, o conceito é de que a universidade tenha autonomia, isso é bom, isso é saudável, autonomia de quê? todo professor universitário, todo professor universitário, toda universidade, ela é, quando o público é paga pelo contribuinte, pelo povo, no mínimo, deveria haver o maior poder de influência e decisão e gerenciamento das universidades a partir das famílias e dos alunos fugindo do corporativismo radical que nós constatamos em ambientes universitários, que a gente até admirava e acreditava serem mais altruístas, mais ligados aos interesses do povo. Lógico, temos exceções, se não me engano, em Bento Gonçalves, Universidade Federal de Santa Catarina e aqui no Paraná algo fantástico, vem do grupo Ninter, o Cianê, onde a gente vê um trabalho maravilhoso de ensino à distância, no caso do Cianê, a favor da pessoa com deficiência. Agora, vale a pergunta, existe preocupação real nas universidades federais, estaduais e privadas com a inclusão? O que fazem? Há uns dez anos atrás, até participando de uma equipe de apoio a um candidato, que a gente, Antônio Borges dos Reis, que é nosso companheiro de muito tempo, eu ouvi de um colega que era diretor de um colégio aqui de Curitiba que contrataram, haviam contratado um consultor. E no final desse consultor, o que que esse indivíduo dizia? Ele dizia que a escola deveria dificultar o acesso a alunos com deficiência, porque isso espantaria outras famílias, outros alunos. Quer dizer, que absurdo. E esse consultor não disse isso gratuitamente. Ele tinha e conhece o cenário social brasileiro. Muito bom em fazer carnaval, em velório, procissão, coisas assim, mas muito ruim na ação social, na solidariedade, na fraternidade, no respeito ao ser humano. Se alguém tem dúvida, basta andar pelas cidades e ver como as calçadas são cuidadas. Onde uma pessoa idosa, uma pessoa fragilizada, se arrisca tremendamente se tiver que caminhar. Então, o problema da universidade, ele é muito sério e ele implica nisso que é a compreensão que seu corpo docente, que os pais dos alunos, que os próprios alunos têm do que deva ser a escola. E, com certeza, ainda não existe uma visão dominante de fraternidade, acolhimento, de convivência com a pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência que ela tenha. Então, o que que falta? Falta educação social, cívica, faltam campanhas permanentes, fortes, na mídia comercial, na mídia estatal, em tudo a favor da pessoa com deficiência. Estamos evoluindo? A impressão que sim, e até com entusiasmo, vimos o lançamento do programa viver sem limites. Agora, aí vem o contingenciamento de recursos, o governo numa política monetária para garantir empréstimos e banqueiros, e esses cortes mostram muito bem qual é, de fato, a prioridade do governo. independente de qualquer juízo de valor, qualquer cidadão eleitor deveria prestar muita atenção na política de ajuste monetário do governo federal, estadual, municipal, orçamentos, e aí vocês todos terão uma ideia das prioridades reais. Isso é triste, não é? Porque a gente que, principalmente, tendo sido pai, não é? Como no meu caso, minha esposa, mãe, uma criança, mais de uma, não foi só uma, com deficiência, não é? Nós fomos descobrindo a pedreira, a brutalidade de um mundo que não dá atenção nenhuma à pessoa com deficiência. As famílias se formam, você descobre que sua esposa está grávida e não está, não tem orientação adequada para evitar traumas durante a gestação, situações que põem em risco a mãe e a criança. E quando a criança nasce? Muitas vezes, quando é uma lesão sensorial, por exemplo, até intelectual, a gente demora para descobrir o problema. E essa demora é muito grave. Existem exames, já há uma bateria de exames que podem, até antes de nascer, orientar os pais e médicos, mas isso existe em algumas cidades grandes. Num país onde os médicos e os hospitais se concentraram nas grandes cidades, a gente pode imaginar o pesadelo que é viver longe delas. bem, e depois vem a aceitação do problema que a criança tem, a gente vê famílias se desmanchando por falta de maturidade, por falta de amor à criança. Principalmente o homem, ele parece ser muito mais frio do que a mãe e assim as tragédias familiares acontecem explodindo no futuro dessas crianças que poderia ser normal sem nenhum problema se elas tivessem dentro de casa um ambiente amigo. Lá fora de casa nem se fala, e para quem tem recursos o outro grande pesadelo é fugir da indústria de exploração da criança com deficiência. Aí vem as recomendações de uma série de tratamentos, cirurgias e coisas que acabam muitas vezes até agravando a situação da criança. Nós precisamos de qualquer forma adiante viabilizar recursos para próteses, cirurgias e tratamentos quando eles são essenciais. A carga fiscal em cima das próteses é uma coisa inacreditável. A má qualidade, as normas técnicas que não são respeitadas. nós vimos casos aqui em Curitiba mesmo que num país mais sério levariam os responsáveis por essas indústrias para cadeira elétrica ou prisão perpétua. São criminosos e a BNT e os órgãos de fiscalização esquecem de ver essas coisas. Outro problema é a disponibilidade da família para cuidar de seus filhos. Não é simples. Até porque é difícil ter uma empregada ou uma pessoa com treinamento adequado. E evidentemente ninguém substitui o amor que a mamãe pode ter, por exemplo, por um filho ou uma filha com deficiência. Então a família tem que ter essa disponibilidade financeira social para isso. Tem que saber educar, criar credibilidade, superar conflitos que aparecem ao longo da vida. Notem que eu estou falando do ponto de vista da família, não da pessoa com deficiência. Que estou ficando pessoa com deficiência agora. estou com 69 anos e uma série de restrições vêm surgindo típicas da idade. Então, mas como pai de pessoas com deficiência, a gente viveu tudo isso, felizmente soubemos superar esse problema. Agora, é importante, né? Outra coisa que a gente viu que foi tremendamente doloroso foi ver que o filho ou filha é objeto de cooptação alheia, né? Aí vem pastores ou, sei lá, pessoas que de alguma forma tentam desmoralizar os pais até muitas vezes colocando na cabeça da criança que tudo que ela passa é porque é fruto do pecado, é culpa, sei lá o que, a toda uma orientação mórbida que, lamentavelmente, em muitas seitas ou religiões, isso é rotina. E o desafio que é preparar o jovem, né? A jovem, a jovem, a pessoa com deficiência para a opção profissional, vestibular, escolar, e saber enfrentar a hostilidade e a indiferença de professores e colegas. Não é fácil. Nós temos que escolher de forma adequada a escola, cursinho, universidade, se a família tiver recursos para isso. Não é barato, tem que, por sorte, viver num lugar onde isso, essas alternativas existam e existindo, ter competência para colocar o filho nos melhores lugares possíveis. A exclusão social é o problema mais grave no Brasil e talvez na maioria dos países, no mundo inteiro. É que nem agora, a gente vai para a Europa, a gente vê todo mundo falando em bicicleta. Então, as bicicletas estão invadindo as calçadas, elas esquecem que a pessoa está andando, às vezes, não está ouvindo, ela pode ter deficiência intelectual, ela pode ter problemas de saúde e o indivíduo vem, às vezes, pesando cento e poucos quilos numa bicicleta, ele com capacete e outras coisas, toca uma buzininha qualquer e acha que a pessoa tem que sair da frente. Quando ele não estaciona a bicicleta, travando, a calçada, a mobilidade da pessoa com deficiência. Então, esse é apenas um dos exemplos. Sem falar do trânsito. Um dia eu vi até, vi uma criança voando em frente à rodoviária velha, há uns 20 anos atrás ou mais. Cheguei perto do motorista assassino e disse, pô, o sinal estava verde para mim. Não era uma criança com deficiência, não, era uma criança. sete ou dez anos que resolveu atravessar a rua ali. O cara simplesmente jogou a criança longe. Não teve a inteligência, a capacidade de dirigir seu carro com velocidade segura a favor do pedestre. as pessoas. As pessoas acham que os centros das cidades, as ruas são pistas de corrida e até reclamam quando a limitação de velocidade é cobrada energicamente. Aí vem as famosas denúncias da indústria da multa, coisa assim, que lamentavelmente pegaram e levaram ao desmonte de um sistema que fosse, por pior que fosse, estava reduzindo a violência do trânsito em Curitiba, por exemplo. A miséria social. Poxa, isso é um negócio seríssimo. famílias pobres, com crianças com deficiência, com idosos, com tudo, em ambientes onde não existe atendimento, que os médicos não querem ir para lá. Assistente social talvez vá. Às vezes você chega até e encontra lá um prédio, uma casa, tudo equipado, mas sem profissionais. Nós temos que multiplicar por 10, por 20, as escolas de medicina no Brasil e descomplicar o exercício da medicina. Hoje em dia parece que o cara para ser médico tem que estudar há 30 anos. Isso é uma palhaçada. A maior parte dos problemas é simples. E para receitar analgésico e coisa assim, até o farmacêutico deveria ter muito maior liberdade do que ele tem hoje. É uma pessoa, é um profissional que acaba sabendo muito mais do que a maioria desses médicos. Então, a miséria é o efeito de um Brasil que é corporativo, que prioriza categorias profissionais e quer uma perfeição muito acima daquela que o nosso povo é capaz de pagar. Então, nós temos que procurar um meio termo entre o perfeccionismo que nós, muitas vezes, pretendemos e aquilo que é possível. Mas nós temos que priorizar as necessidades das pessoas em condição vulnerável, mais frágeis. Está vendo do governo o quê? Prioridades frívolas. É o caso da Copa do Mundo. Poxa vida, que exemplo histórico, clássico de alienação. tudo foi remexido, até solo criado aqui em Curitiba, viabilizando a verticalização irresponsável da cidade, está servindo de base para a construção de um estádio privado. Então, para todo lado que a gente vai, a gente vê dinheiro desperdiçado, corrupção, projetos técnicos feitos no joelho, por quê? Porque o governo quer mídia, é pão e circo. Lamentavelmente, essa diretriz demagógica, principalmente quando se fala em circo, ela é muito ruim. Lógico que o povo precisa de pão. O povo não pode ficar comendo lixo. E quando a gente vê catadores de lixo, a gente tem por aí a certeza absoluta de que algo está muito errado num país que fala em trem de alta velocidade, aeroportos com ar-condicionado, e esquece de viabilizar a vida profissional do microempresário, da pequena empresa, do trabalhador, você vê, um catador de lixo é um microempresário, ele está se virando, ele não está roubando, essa pessoa tem inteligência para, se tiver apoio adequado, criar sua empresa, fazer aí um pãozinho, um barzinho, uma lojinha, por que está catando lixo? É um negócio difícil de entender. Nós vivemos numa sociedade onde o individualismo feroz é cultivado, principalmente nas universidades, porque elas estão sendo formadas para criar feras empresariais, isso a gente vê no discurso até de algumas universidades privadas, mas tudo bem que essas existam, mas principalmente as universidades públicas, as universidades pagas pelo contribuinte, elas têm que atender interesses da maioria da população. Nós vemos uma falsa inclusão, você chega até dentro da escola, rampas, um ou outro seminário, um cartazinho aqui, outro ali, mas um indicador de que a universidade não está consciente da importância da acessibilidade, da inclusão, da disseminação das ideias a favor das pessoas com deficiência, as calçadas em volta de reitorias, de escolas, que são aqui em Curitiba inacreditavelmente ruins, até perigosas, não precisa mais nada, é só olhar isso. e nelas o desperdício de recursos é um negócio espantoso se a gente vê lá dentro. Aqui a Federal está fazendo uma capela ecumênica, precisa disso? Capela ecumênica pode ser qualquer sala, põe lá um balcão e padre, pastor, rabino poderão ali falar e fazer suas pregações, mas não, estão gastando dinheiro com isso, e um dinheiro que poderia fazer uma reforma espetacular em volta da reitoria da Universidade Federal do Paraná, e não temos isso. Então, quando a gente vê os critérios, criar mais campos, construir prédios e prédios e mais prédios, e ali dentro uma tonelada de salinhas para burocratização, para núcleos, para grupos que, quando a gente procura, como eu procurei, apoio, só sabem falar abobrinha, não tem resultados. E dentro delas, mestres, salas, pô, eu tive a oportunidade de conversar com professores, eu só não fui para a agressão física porque não queria ver retaliações em cima do meu filho. Então, as lantas, eu fui professor de universidade, fui professor de colégio, eu sei o que eu fui, o que outros eram, o que todos nós poderíamos ser. Se antes eu já duvidava da violência de certos professores, agora muito mais. Se alguém olhar meu boletim de tempo de colégio, vai ver que quando eu gostava do professor, minha nota era ótima. Quando eu não gostava, eu não estudava, passava por baixo, eu rejeitava o que o professor queria ensinar. não é legal. A gente acaba identificando a matéria ao professor. Nós vemos a promoção irresponsável da pessoa com deficiência sem atenção às suas necessidades de vida e conquista de formação superior. A pessoa com deficiência não deve ser objeto de caridade, de tadinho, de fazer alisar o cabelo dele. A pessoa com deficiência precisa de soluções, precisa de resultados, precisa ter recursos e condições para estudar. Bem, os exemplos flagrantes estão aí. Aqui, por exemplo, é uma universidade ali, a Unite, que é a história que contam ali das negociações com a prefeitura de Curitiba são hediondas, quer dizer, para preservar uma porcaria de um petit pavé que, se é histórico, é uma história recente, que é extremamente prejudicial à segurança do pedestre, algo que até com muito prazer eu vi na televisão portuguesa um debate sobre acabar com essa porcaria, mudar, aqui é regra, é lei. O que é ruim é que sempre que se fala em calçadas, pede-se a opinião de historiadores e arquitetos e urbanistas. Os engenheiros praticamente não participam desse debate, porque é da engenharia medir, é da engenharia definir indicadores, índices, padrões de ensaio. E isso, nos Estados Unidos e outros países, já é coisa consagrada. Aqui, nós continuamos ouvindo de especialistas a afirmação eu gosto, eu não gosto, é bonito, é feio, esquecendo o coeficiente de atrito, rugosidade, intertravamento e coisas assim. E o transporte coletivo? É um assunto que eu coloquei aí, porque trabalhei nesse assunto para valer. Fui diretor em Curitiba da URSS. Na época, nós tínhamos oportunidade de formar a frota pública, infelizmente, a cidade de Curitiba tinha ultrapassado seu limite de endividamento quando Requião assumiu a prefeitura. Então, nós tivemos que nos limitar ao que existia no Brasil até pela legislação que proibia qualquer importação nessa área. Mas os ônibus lá fora, em Barcelona, em Paris, etc., são fantásticos, em Roma. Por que aqui são tão ruins? Por que querem? Porque aqui, uma indústria instalada em Curitiba, a Volvo, ela exporta chassis excelente, motor, tudo, mas nós não usamos isso aqui. E o material didático? Nem se fala, né? O pessoal ainda vive na época do Gutenberg, está difícil sair dela. agora pode ser que quase que por força de uma nova geração que vem por aí acostumada a usar notebooks, etc., tem esse nome agora, tem novos aí, tablet, etc., o Brasil muda. O governo federal gasta do dinheiro do contribuinte, centenas de milhões de reais todo ano em livros didáticos, quando isso poderia tranquilamente ser substituído por pendrives, softwares, em outros sistemas de escrita e registro de material didático, evitando isso que nós vemos principalmente das pessoas mais velhas, valorizado com atavismo anacrônico, uma coisa absurda. Os laboratórios são ruins, já são deficientes para o aluno convencional, imagine para o aluno com deficiência. Não entrou na cabeça ainda das nossas universidades, do MEC, das secretarias de educação, etc., que principalmente as universidades têm que investir muito em laboratórios. E hoje em dia tem até a possibilidade do laboratório virtual, quer dizer, está aí um espaço tremendo de desenvolvimento para o pessoal de design, de programação, de tudo. Então, falta recurso, faltam, existe uma falta de recurso e uso sem prioridades adequadas nas universidades, nas cidades, em tudo quanto é lugar. E vai longe essa conversa. Então, o que é necessário? Nós precisamos de universidades especiais dedicadas aos alunos. Já que nós não conseguimos que a inclusão venha espontaneamente, de imediato, porque cada ano que passa uma geração a mais de alunos sem acessibilidade, nós temos que ter uma universidade, polo, referência, modelo dedicada exclusivamente ao aluno com deficiência. Com professores treinados para se comunicar com a pessoa com deficiência, com salas de acesso, uso de tecnologia, ênfase em profissões e projetos. E, acima de tudo, educar, criar tecnologia. Nós estamos numa fase esplendorosa da ciência e tecnologia. O Brasil ainda continua desprezando isso tudo. Vimos com entusiasmo a decisão do MEC até de mandar estudantes para o exterior. Pode ser que ao voltarem eles venham com uma nova visão, uma nova cabeça. Nós temos que reeducar gerações, tirar da influência de culturas superadas. E, talvez, a maneira ideal seja a de mandar nossos profissionais, estudantes, para fora do Brasil. Até porque uma legislação absurda proíbe a contratação em universidades públicas em regime permanente de professores estrangeiros. Desprezamos esse manancial de pessoas que poderiam trazer uma contribuição colossal. universidade dedicada à pessoa com deficiência pode ter cursos de extensão para formação de professores em todos os níveis para inclusão, criação de cultura de respeito à pessoa com deficiência, pesquisa e desenvolvimento de soluções a favor de pessoas em parceria com ONGs e empresas industriais e comerciais. Nós temos que sair do academicismo, nós temos que ter produto, nós temos que ter em prateleira, indústrias, empresas que tropicalizem coisas importadas ou criem produtos brasileiros o que seria o ideal com patente com registro aqui no Brasil com um sistema de apropriação de direitos de exploração que a própria universidade pode criar para ter recursos próprios e assim nós gerarmos soluções. Isso é fácil, é só querer. Por que que eu digo isso? Felizmente eu tenho uma experiência muito grande profissional. Tive a oportunidade de uma formação ética profissional social política de um valor extraordinário vamos dizer até circunstancialmente porque meu pai era uma pessoa consciente inteligente a mãe e os dois viabilizaram tudo isso que começou lá em Blumenau nas melhores escolas que a cidade tinha. Então graças a isso eu tive cargos de direção de gerência de grande responsabilidade. Então além dos problemas familiares eu aprendi muito na minha vida profissional e hoje me dedico a escrever blogs youtube procuro fazer tudo que está ao meu alcance para colocar tudo isso que eu estou dizendo para vocês de forma acessível até nem sempre tão acessível quanto eu gostaria porque não aprendi a linguagem de sinais meu filho foi oralizado o que tinha problema mais grave e foi bom para ele apesar das mágoas que ele tem e perdemos aí uma oportunidade de termos maior capacidade de integração mas a verdade é que tudo isso é muito importante valeu foi foi algo útil que eu quero vamos dizer assim discutir nesse terceiro seminário internacional sobre acessibilidade que o CREA vai promover e gostaria de ver todos os amigos e amigas todas as famílias as pessoas com problemas semelhantes àqueles que nós enfrentamos nessa nesse evento que será no dia 27 e 28 de março no portal do CREA poderão encontrar a programação completa lá lá nós poderemos quem sabe subir mais alguns degraus nessa escala a favor da inclusão da acessibilidade do respeito ao idoso a pessoa com deficiência as pessoas fragilizadas por doenças graves até lá e aí vamos lá